A Tia Bambolina E a banda ainda mal O consulou O padre Prudêncio Continuou a bombar Com o sotia na mão Que a prima pureza tirou A noiva e o noivo Estão no chão a rolar E a banda ainda mal O consulou Foram a comer Para o banquete Caindo uns nos outros A cantar E ninguém estranhou Que o boquê Caiu no chão E toda a gente só queria saudar Música 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 Legenda Adriana Zanotto